Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Vibra Energia, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23 aí, números completos. Vamos observar então como foi a performance da empresa. Vamos começar pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, comparando o 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período de 2022, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita recuou 3,1% de R$ 45,077 para R$ 43,663 mil, um recuo de R$ 1,414 mil. Lucro bruto subiu 53,7%, lucro operacional cresceu 339%, EBITDA subiu 299,5%, EBITDA ajustado cresceu 226,4%, resultado antes dos tributos sobre o lucro, cresceu 615,7% e por fim, o lucro líquido subiu 482,5% de R$ 566 mil para R$ 3,297 mil, um ganho de R$ 2,731 mil, arredondando aqui. Números bons, apenas atenção aqui que o mercado pode não se contentar muito em relação à queda da receita, ok? Porém, números bem fortes aqui, números excelentes, mas observação aqui em relação à receita na base anual. A margem bruta subiu 2,04 pontos percentuais, margem operacional cresceu 8,05 pontos percentuais, margem EBITDA subiu 8,07 pontos percentuais, margem EBITDA ajustado cresceu 7,92 pontos percentuais e a margem líquida cresceu 6,3 pontos percentuais de 1,26% para 7,55%, margens boas, ótimo ganho de margem líquida aqui, números bem fortes, porém, apenas atenção aqui em relação à queda da receita. Do 3T23 para o 4T23 houve ganho de receita aqui, 1,4% a mais de 43 bi, 0,63 para 43 bi, 663 mil, arredondando um ganho de 600 mil aqui, arredondando 599.997. Lucro bruto recuou 21,5%, lucro operacional cresceu 116,5%, EBITDA subiu 109,3%, EBITDA ajustado cresceu 110,8%, resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 167% e o lucro líquido subiu 162,7% de 1,255 mil para 3,297 mil aqui, novamente arredondando um ganho de 2,042 bilhões aqui, excelentes números, margem bruta recuou 1,6 pontos percentuais, margem operacional cresceu 5,49 pontos percentuais, margem EBITDA também subiu 5,49 pp, margem EBITDA ajustado cresceu 5,85 pp e a margem líquida subiu 4,64 pontos percentuais de 2,91% para 7,55%. Números muito bons aqui também na base trimestral, ganho de receita aí, números bem fortes, vamos ver os 12 meses então. De 2022 para 2023, janeiro a dezembro, a receita recuou 10,2%, passando de 181,446 para 162,947 mil arredondando, uma queda de 18,499 mil, lucro bruto subiu 11,6%, lucro operacional cresceu 90,4%, EBITDA subiu 79,4%, EBITDA ajustado cresceu 73,2%, resultado antes dos tributos, sobre o lucro subiu 234,7% e o lucro líquido subiu 210,1%, passando de 1,537 mil para 4,766 mil, um ganho de 3,229 mil, excelente aí, muito bom lucro. Margem bruta subiu 1 ponto percentual, margem operacional cresceu 2,45 pp, margem EBITDA subiu 2,48 pp, margem EBITDA ajustado subiu 2,61 pp e a margem líquida cresceu 2,08 pontos percentuais de 0,85% para 2,92%, muito bom aqui um ganho de margem, apesar de não tão elevada, um ganho aqui bem expressivo. Então aqui estamos vendo números fortes novamente, ok, porém o mercado está sempre de olho em variações negativas, principalmente da receita, né, então aqui é um ponto de observação, ok, números excelentes, números bem fortes, porém a receita aqui é um ponto de atenção, o mercado não costuma gostar de queda de receita. Vamos ver alguns indicadores aqui então, o lucro por ação, últimos 12 meses muito bom, R$4,09, valor da ação utilizado para os cálculos, R$26,56, PL últimos 12 meses 6,49, está muito bom o PL aqui, ok, um PL abaixo de 10 aí, que a bolsa está bem descontada, né, então o PL abaixo de 10 é um PL bom, perto de 5 aí, melhor ainda, hein, então o PL aqui está bom, a ação não está cara, com base no PL, porém, atenção novamente em relação à queda da receita, PSR excelente, 0,19, um PSR abaixo de 1, é um PSR muito bom, e aqui está realmente excelente este PSR, a relação é do valor da ação com as receitas da empresa, receitas muito boas. PVP 1,97, valor patrimonial por ação R$13,50, ou seja, estamos pagando R$26,56 por uma ação que vale R$13,50, de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, múltiplo aqui, PVP 1,97, abaixo de 2 aí, ok, eu acho mais interessante aí, perto de 1,5, abaixo de 1,5, porém, não está caro, com base no PVP, ainda mais com o PSR tão excelente aqui, e um PL muito bom também. Então, com base nestes indicadores aqui, o PVP está ok, estamos pagando aí quase duas vezes mais, 96,7%. Retorno sobre patrimônio líquido, um retorno muito bom também, 30,3%, lucro líquido aqui nos últimos 12 meses, 4,766 mil, com patrimônio líquido de 15,731 mil, retorno 30,3%, acima de 15%, é um retorno bom, e aqui está, 30%, excelente retorno. Patrimônio líquido 3T23 passou de R$13,555 mil para R$15,731 mil aqui no 4T23, aumento de patrimônio líquido muito bom, capital social realizado não teve alteração do 3T23 para o 4T23, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$30,942 mil, com dividendos nos últimos 12 meses, 3,1%, vamos ver aí se agora eles aumentam, um pouquinho aí dos dividendos, que o mercado vem há um tempinho já esperando aí, dividendos extraordinários, vamos ver se sobe um pouquinho aqui, porque tem bastante dinheiro ali, resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$50 mil, a alavancagem está ok, uma alavancagem boa aqui, relativamente baixa, dívida líquida aqui pelo EBITDA, últimos 12 meses, 1,2 vezes, dívida líquida aqui, R$9,496 mil, com EBITDA R$8,097 mil, EBITDA últimos 12 meses, e pelo EBITDA ajustado está em 1,1%, dívida líquida R$9,496 mil, com EBITDA ajustado R$8,850 mil, pelo patrimônio líquido está em 60,4%, dívida líquida pelo patrimônio líquido, vamos ver então a DRE resumida aí, 2022 para 2023, a receita caiu 10,2%, novamente aí, o único ponto de atenção realmente é a queda da receita, os custos recuaram 11,1% de, menos R$173,957 para, menos R$154,585 mil, arredondando R$586 mil, um ganho de R$19,371 mil, já que foi uma redução de custos, com isso, apesar da queda da receita, muito eficiente aqui na redução de custos, o lucro bruto fechou com um saldo positivo aqui, 11,6% de variação positiva de R$7,489 mil para R$8,361 mil, arredondando um ganho de R$872 mil, excelente, despesas vendas gerais administrativas subiram 5,8%, outras despesas ou receitas operacionais passaram de, despesas de menos R$143 mil para receitas de R$2,795 mil, uma variação de R$2,938 mil, equivalência patrimonial, menos R$32 mil, com isso, o lucro operacional subiu 90% de R$3,960 mil para R$7,542 mil, eu vou arredondando aqui, R$3,961 mil e aqui R$7,543 mil, um ganho de R$3,582 mil, resultado financeiro líquido melhorou bastante aqui, menos 46,6% ou uma baixa de R$947 mil, passou de menos R$2,031 mil para menos R$1,084 mil, despesas financeiras, queda de despesas financeiras, muito bom, com isso, o resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 234,7%, passando de R$1,929 mil, arredondando R$1,930 mil para R$6,459 mil, arredondando um ganho de R$4,529 mil. Então, vou fazer uma pausa aqui, estamos vendo aqui excelentes resultados antes dos tributos sobre o lucro, muita eficiência aqui, muito bom, porém, temos que ver aqui que o resultado financeiro líquido ajudou bastante, um ganho aqui de R$947 mil, excelente, ok? A redução aqui dos custos também beneficiou bastante a empresa, porém, não podemos aqui ignorar a queda na receita, né? Que é o único ponto aí que eu estou vendo de negativo, é um ponto de atenção. Resultados excelentes, maior eficiência aí, também temos aqui outras receitas operacionais, né? Então, foco aqui na receita da empresa. Vamos ver aqui então, adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2022 com lucro de R$1,537 mil para R$4,766 mil em 2023, um ganho de 210% ou R$3,229 mil, excelente aí, números muito bons, excelentes resultados. Vamos ver então aqui a variação do valor das ações. Elas começaram R$2.024 valendo R$22,97 com base na cotação R$26,56, um ganho de R$3,59 por ação ou 15,6% a mais. Um ano antes, elas valiam R$14,95 com base na cotação R$26,56, um ganho de R$11,61 ou 77,7% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$14,70, fecharam o ano valendo R$22,76, um ganho de R$8,06 ou 54,8% a mais. Então aqui estamos vendo uma alta de 77,7% de um ano para cá e observando aqui, a receita recuou 10,2%, o lucro bruto subiu 11,6%, lucro operacional subiu 90,4% e o lucro líquido aqui, 210%, contando aqui também que estamos com ótimos indicadores, apesar aí das altas bastante expressivas no valor das ações, estamos com indicadores muito bons aqui, a única atenção novamente aí é em relação à queda da receita, que o mercado não costuma gostar de queda de receita. Vamos ver então aqui o gráfico, vamos lá. Comecinho 2023 aqui, dia 2 de janeiro, R$14,70. Deu uma animadinha aqui em janeiro e a partir de fevereiro, temores da economia global, bancos quebrando Estados Unidos. E aqui subindo, antecipando, é quero dar a Selic e foi só engatando alta aí, né? Excelente ano 2023 para Vibra Energia. Vamos ver então aqui os números, como foi a passagem aqui do 4T22 para 1T23 e o ano todo ali, para entender essa empolgação toda. Do 4T22 para 1T23, a receita caiu 13,4% de 45 bi para 39 bi e o lucro caiu 85,7% de 566 mi para 81 mi. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 4,7% de 39 bi para 37 bi, 184 mi. E o lucro passou de 81 mi para 133 mi. Recuperou aqui margem 0,4%, aí não recuperou tanto em relação ao 4T23. Mesmo observando aqui em relação ao 2T22, 2T23, tanto a receita quanto o lucro, uma variação aí bem negativa. E aqui no 2T23 para o 3T23, houve ganho de receita aqui, 15,8% e o lucro subiu aqui, 843%, receita de 37 bi, 184 mi para 43 bi. E o lucro de 133 mi para 1 bi, 255 mi. Margem 2,9%, excelente. E aqui 3T23 para o 4T23, já observamos. Então o mercado foi bem otimista aí, né? No ano passado aí, apesar aqui da queda de receita, o mercado estava realmente apostando aí numa virada da empresa. E realmente aqui no segundo semestre foi excelente. Falando em semestres, vamos ver então aqui o resultado por semestres. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 13,8% de 76 bi, 221 mi para 86 bi, 726 mi, excelente. E o lucro passou de 214 mi para 4 bi, 552 mi, com uma margem excelente 5,2%. Do 2S22 para 2S23, houve queda de receita de 95 bi, 911 mi para 86 bi, 725 mi. E o lucro passou de 505 mi para 4 bi, 552 mi, excelente aí também. Receita aqui, queda de receita. Então novamente aí é um ponto que nós precisamos monitorar, né? Aqui do 2S22 para 2S23, porque o mercado fica mal acostumado, né? Ganho de receita aí, depois tem que sempre superar, né? Receita e lucro, se não, correção, né? Se bem que aqui pode talvez aí recuperar aqui 2S22, já tem aqui um certo histórico. Então vamos ver se consegue superar aí essa receita aqui do 2S22. E aqui do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 85 bi, 534 mi para 76 bi, 221 mi. E o lucro de 1 bi, 032 para 214 mi. Então realmente aí o ponto agora é observar a variação da receita. Apesar dos resultados excelentes, lucro excelente, olho na receita. Vamos ver aqui os 12 meses então para finalizar esta parte. 2021, 22 e 23, vamos ver aqui. De 2020 para 2021, a receita subiu 59,7% de 81 bi, 501 mi para 130 bi, 120 mi. E o lucro reduziu 36,1% de 3 bi, 905 mi para 2 bi, 497 mi. De 2021 para 2022, a receita subiu 39,4% de 130 bi, 120 mi para 181 bi, 446 mi. E o lucro de 2 bi, 497 mi para 1 bi, 537 mi. Uma queda de 38,4%. E aqui já observamos 2022 para 2023, lucro excelente, porém, olha aí na receita, né? Estava aqui num padrão de alta muito bom. Então agora aí uma leve desaceleração, né? Vamos ver aí como é que o mercado vai encarar isso. Números excelentes, estamos observando aí, porém, novamente aí, o único ponto de observação é a queda na receita, ok? Indicadores muito bons. Vamos ver aí se o mercado vai levar em consideração os excelentes indicadores ou se vai colocar o foco aí na queda da receita. Bom, é isso que eu tenho prazer em relação à Vibra. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, 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 tchau.